Tô de Evoque na Quebrada E o ZK que hoje não entende nada Fumando skunk, a gangue tá com várias gata Banco laranja, dá na vira importada Banco laranja, dá na vira importada Tô de Evoque na Quebrada E o ZK que hoje não entende nada Fumando skunk, a gangue tá com várias gata Banco laranja, dá na vira importada Banco laranja, dá na vira importada Acordo cedo, sempre agradeço a Deus Por mais um dia que ele me concedeu Tô com a família e focado nos progressos Gangue GF, tá passando papo é do Sou Zona Oeste, nós é cria da favela E as gata posa e se cola com nós já era Tá pegada no estilo dos maloca Eu sou bandido e é por isso que ela data Se eu tô de Evoque na Quebrada E o ZK que hoje não entende nada E o ZK que hoje não entende nada Tô de Evoque na Quebrada E o ZK que hoje não entende nada Fumando skunk, a gangue tá com várias gata Banco laranja, dá na vira importada Banco laranja, dá na vira importada Acordo cedo, sempre agradeço a Deus Acordo cedo, sempre agradeço a Deus Por mais um dia que ele me concedeu Tô com a família e focado nos progressos Gangue GF, tá passando papo é do Sou Zona Oeste, nós é cria da favela E as gata posa e se cola com nós já era Tá pegada no estilo dos maloca Eu sou bandido e é por isso que elas gostam Se eu tô de Evoque na Quebrada E o ZK que hoje não entende nada E o ZK que hoje não entende nada Fumando skunk, a gangue tá com várias gata Banco laranja, dá na vira importada Banco laranja, dá na vira importada Banco laranja, dá na vira importada